Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo inunde a sua vida. Que maravilha começarmos esse dia tomando posse da promessa e da palavra. E hoje eu quero meditar com você a palavra que está em 2 Coríntios 1. E lá São Paulo está nos dizendo, Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo que nós pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Com efeito é nele que todas as promessas de Deus têm o seu sim garantido. Por isso também é por ele que dizemos amém a Deus para a sua glória. Meu irmão, escreva aqui agora nos comentários amém a Deus. Porque todas as promessas de Deus para nós são sempre sim. Isso significa que Jesus garantiu toda sorte de bênçãos, graças, milagres e promessas para todo aquele que crê e confia. Vocês sabem bem que eu sempre digo que nós só temos como crer e confiar se nós conhecemos. Nós só temos como conhecer se nós escutarmos a palavra, aprendermos a palavra. Talvez hoje você carregue em seu coração promessas que Deus te fez e que você tenha esperado há muito tempo. Talvez você tenha sido abatido pelo tempo de espera e até tem tentado que não adianta mais esperar. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida que a promessa vai se cumprir. Creia, a promessa vai se cumprir porque o próprio Jesus é a sua garantia de vitória, como diz a palavra hoje. Ele intercede ao Pai por você e nada que o Filho pede ao Pai fica sem resposta. Então se você crê, reza comigo nesta hora. Pai, eu sei que não sou digno das tuas graças e bênçãos. Eu sei que não sou digno de ter recebido tantas promessas na minha vida. Mas Jesus é aquele que é totalmente digno porque obedeceu até a morte de cruz. E é pelo sangue derramado de Jesus que hoje eu te peço. Se lembra, Senhor, das promessas que o Senhor me fez. E apressa-te em cumpri-las em minha vida para que eu possa experimentar a tua fidelidade de maneira tão profunda que eu também me torne fiel a ti. E para que eu também possa testemunhar que o Senhor não se esquece da promessa. Eu te peço, Pai, também a graça de esperar com sabedoria o perfeito tempo de Deus. Eu hoje recebo a tua promessa e recebo também a graça de esperar. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Que palavra poderosa que as promessas de Deus são sim para a nossa vida. E você não vai guardar só para você. É claro que você vai pegar essa sementinha e plantar em muitas vidas e corações. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você plantar esta palavra, você vai colher bênçãos na sua vida sim. Então espalhe essa semente. E eu tenho um convite muito especial. Hoje, às nove da noite, no meu canal do YouTube. Começamos o Tríduo Descanso no Coração de Jesus. Três dias de libertação da opressão. De descansar, encontrar paz, abrigo, cura no coração do nosso Deus. Eu espero por você. E até mais tarde.